Invadimos a casa dele, sucesso no BBB, Marcos Veras mora cercado de verde no rio. Ator vive com a mulher, a atriz Rosane Moonholland e o filho na zona oeste da cidade. Toda quarta-feira, Marcos Veras tem divertido o público invadindo a casa do BBB 24 acompanhado de um famoso. Agora chegou a vez de a gente invadir um pouquinho o lar do ator no rio. Veras vive em uma casa cercada de verde no Itaiangá, na zona oeste da cidade, com a mulher, a atriz Rosane Moonholland e o filho Davi. Em maio de 2023, ele trocou um imóvel dentro de um condomínio fechado pelo novo lar. Com uma bela vista para as montanhas. O imóvel tem um estilo rústico, com paredes de pedra, vidro e madeira. A piscina é um dos lugares preferidos da casa, além do chuveirão. De onde o ator costuma postar alguns registros se refrescando. Hoje ela está aqui, deixando a minha sala mais bonita, disse o ator. Aos poucos, a casa vem sendo decorada. Recentemente, Marcos Veras mostrou o quadro que comprou para a casa. Uma obra da artista plástica, Thalikoen. É uma obra de arte potente e cheia de significados. A série Janelas é um símbolo de resistência. E ela é feita toda com redes de proteção. Quando bati o olho, gostei e encomendei. Um trabalho artesanal e delicado. Hoje ela está aqui, deixando minha sala mais bonita, disse o ator. E aí E aí Obrigado.